Um grave acidente aconteceu por volta das seis e meia da noite desta quinta-feira, na vicinal que liga Matão a Araraquara, próximo do pedágio de Bueno de Andrada. Dois veículos, eles estavam um atrás do outro, estava no sentido Matão e Araraquara, e um outro veículo que estava no sentido Araraquara, Matão. E aí eles corrediram, por razões que a gente ainda desconhece, nem os próprios condutores sabem dizer exatamente o motivo do acidente. E como que está o estado das vítimas? Uma das vítimas está sendo socorrida pelo SAMU, segundo o médico, é uma vítima de traumatismo craniano e é grave. E a outra vítima, socorrida pelo bombeiro, é uma vítima de ferimentos leves. Segundo informações, a Paraty, que seguia sentido Araraquara, Matão, tentou realizar uma ultrapassagem, mas perdeu o controle do veículo, vindo a bater em um Honda City e um Massaveiro, que vinham no sentido oposto. O condutor do Honda tentou desviar, mas teve a lateral do carro atingida. A Saveiro, que vinha logo atrás, bateu de frente com a Paraty, que foi parar do outro lado da pista. O motorista da Paraty é um jovem de 22 anos, morador de Matão. Ele sofreu traumatismo craniano e seu estado é grave. O SAMU esteve no local, prestou os primeiros socorros e o rapaz foi encaminhado para a Santa Casa de Araraquara. Os condutores dos outros dois veículos sofreram apenas ferimentos leves.